O Shih Tzu é uma raça canina com características marcantes, como focinho achatado, olhos amendoados levemente proeminentes e uma personalidade cativante. Embora não sejam cães de caça ou atletas, eles possuem um propósito claro em suas vidas, amar e ser amado por seus tutores humanos, cumprindo o papel de um incrível cão de companhia. Esses cãezinhos são conhecidos por serem extremamente leais e estão sempre prontos para receber carinho. São dóceis e amigáveis não apenas com crianças, mas também com outros cães. Devido ao seu tamanho pequeno, são perfeitamente adequados para ambientes internos e adaptam-se facilmente a apartamentos. No entanto, é importante ressaltar que eles ainda precisam de exercícios físicos regulares para se manterem saudáveis. Shih Tzus são altamente adaptáveis a diferentes estilos de vida de seus tutores. Se você estiver pronto para uma caminhada, eles estarão ao seu lado. Da mesma forma, se você quiser tirar uma soneca, eles também tirarão. Pois eles sempre permanecerão fiel a você. Tchau.